E aí galera, vou continuar gravando aqui no celular porque a GoPro acabou a memória do cartão Tem que baixar um pouco depois e passar pro telefone Olha como é bonito aqui Vai dar uma diferença aí no contraste do vídeo Porque a GoPro tava filmando de uma forma e a câmera filma de outra Então como eu tava falando, ela é bem perigosa essa série Porque é muito acúmulo de caminhão E às vezes eu... Olha aí como o pessoal divide a faixa Não tem, é simples Dá muito acúmulo de caminhão Caminhão pesado descendo, caminhão subindo e descendo Caminhão leve subindo e caminhão leve descendo Então... Observe O pessoal ultrapassa na faixa contínua Porque não tem terceira faixa É acostamento E o pessoal aproveita Vamos passar esse pesado aqui Que aqui dá pra passar legal Tá certo ele Tem que descer devagar Tá pesado Cada um sabe Aonde aperta o seu sapato Serra Tem que descer devagar Carregado devagarinho Vazio devagar com prudência e atenção Porque você pode não estar com problema de correr o risco de estar carregado Mas você pode encontrar um risco na estrada de outro Então tem que estar sempre bem atento Chega a estar liso o asfalto aí Esse brilho aí é... Um pouco é óleo diesel Resíduos que caem do caminhão Deixa o asfalto brilhoso Ser perigoso também Essa região aqui é bem seca também Muito seco aqui Quem roda na Rio Bahia sabe De como que é dirigir aqui Apesar que aqui não é a Rio Bahia Mas eu tô falando do contexto geral Os casinhos de governo ali Modesta cidade de Francisco Sá Francisco de Sá E aí E aí E aí Quase motos clave. Cortaram o vídeo aí, mandaram a mensagem que pega sinal, acabou cortando, me encomendando O céu tá bonito hoje, né? O ciladinho fica pro lado esquerdo aí, eu fiquei espalhada, né? Eu vejo muito seco, eu vejo muito seco. O ciladinho fica pro lado esquerdo. Tem sua beleza também, viu? Tem beleza do cerrado aí, do sertão. Com certeza deve ter algumas cachoeiras, alguma trilha, alguma coisa que chama atenção. Mas no contexto assim, é bem... Passam aqui há muitos anos já e mudam muito pouca coisa. É um lugar bonito. Você vê a vista lá de cima da serra, assim, né? Vai ter um lago aqui por perto. Isso é onde fica esse lago, vai ter um lago. Olha, essa fábrica aqui não tinha, eu não passava aqui. Não sei o que que é. Vou mostrar aqui pra cá, pra vocês verem um pouco a cidade. Olha lá. Isso é onde eu vou ver. Vamos lá. Aqui é a entrada e a entrada para a cidade. Valeu galera, até mais. Salve galerinha. Esse aqui é o trecho que o povo mais reclama entre Salinas e Montes Claro. Mas graças a Deus aí pelo que eu estou vendo aí depois de muitos e muitos anos estão arrumando. Não é aquela coisa pelo que eu estou vendo ali, é um remendão meio assim, meio a grosso modo dizer, mas estou fazendo alguma coisa né. Vamos ver para frente aí. Esse trecho é um dos trechos, o pior trecho que tem, é chamado de esfregadeira. Que é aquela esfregadeira de lavar roupa antiga, que era toda onduladinha. Aí eles chamam esse tipo de trajeto de ação de esfregadeira. Olha a batedeira que dá. Ele é longo viu, não é um curtinho não, uns 30 km. Dá uma melhoradinha, daqui a pouco começa de novo. Muitos acidentes, acidentes gravíssimos, muita morte, muito terrível aqui. É um trecho altamente perigoso. Por que Jair, por que que é perigoso? Pelo seguinte, os caminhões pesados passam muito devagar, por causa da buraqueira, da esfregadeira, do desnível de pista. E o que que acontece? Quem está vazio, não quer ficar atrás. Automóveis, forças de ultrapassagem, em lugares bem perigosos. E é onde que causa muito acidente. Então esse trecho, para quem conhece e que sabe do que eu estou falando, é entre Salinas e Montes Claros. Na verdade é aqui entre Francisco de Sá, né? Francisco de Sá, até quase chegando de Montes Claros. É um trecho terrível. É o que estraga esse caminho aqui, é esse trecho aqui. Aqui ainda está bonzinho, mas na frente ali é bem pior. Então são ultrapassagens esforçadíssimas, caminhões super pesados, é uma parte que sobe. Daí o pessoal não fica atrás, divisão de pista mal feita e dá muito acidente aqui. Nem vou filmar tudo, porque o pessoal conhece e sabe. São vários, vários, vários relatos de acidente aqui. É muito ruim, pessoal. Ele vai tripidando, o caminhão vai pipocando em cima da pista. Chega a tirar o caminhão da pista, tanto que ele vai pipocando em cima da pista. Deve ter uma melhoradinha, daqui a pouco fica pior. É bem, bem complicado esse trecho aqui. Só para deixar um... O pessoal reconheceu um pouquinho aí, tá bom? Tem muito barulho, muito ruim de filmar aqui. Um trecho terrível. Quem está vazio sofre, quem está carregado sofre. E essa não é a pior parte não. A pior parte é logo lá na frente. Se tiver, depois eu filmo lá para mostrar para vocês a pior parte. Muito ruim. Bem... Remendam, remendam, tampo. Jogam... Piche, fazem aqueles caroços na pista. Parece que fica pior. É uma situação bem complicada. É um trecho bem vagaroso aqui. Muita... No vídeo a gente não percebe a... A depressões assim, as modulações na pista. Mas ela é... Só pelo barulho na cabine que vocês podem sentir mais ou menos como que é. Olha para vocês verem. É esse tipo assim de coisa. É tentativa de ultrapassagem. Porque o cara está com um carro desse que não quer ficar atrás do carro. Mas ele não está esperando uma oportunidade para ultrapassar. Então... É bem... Bem complicado. Olha para você ter... Uma fila que forma. Daí ninguém quer ficar na fila, sabe? Por causa da buraqueira. Não é buraco. É... É ondulações. Ondulações mesmo. Ondulações. Demora para você passar. É bem... É um trecho que dá o que? Uns trinta quilômetros. Acho que não sei mentalmente. Então... Talvez não dê isso. Mas... É... É sofrível. Quem passa aqui sabe do que eu estou falando. É... Não tem... Faixa de... Terceira faixa para a passagem. É bem ruim mesmo. Um pedaço. Olha... Um pedaço de ferro já caiu. Aqui cai muita coisa, viu? O que tem que cair no teu caminhão, cai nesse trecho aqui. Cai estepe. Cai pedaço de chave. Cai tudo. É... Aqui não é fácil não. Eu não entendo por que. O resto da pista até é... Relativamente bom. É esse pedaço de trecho aqui. Que ruim. Olha... Estamos a... 25 por hora. E tem que ir na fila. E a fila é grande. Aí não permite ultrapassar. Olha para vocês verem lá. O tamanho da fila. Daí o que acontece. São acidentes. Tem cara que quer. Dê uma brechinha e ele vai. Automóveis principalmente. De manhã. A pessoa vai trabalhar. Dá acidente por causa disso. Então por isso que é um trecho bastante perigoso. Depois pegar a parte lá da cita mais forte. Vamos filmar para vocês verem lá. A parte ruim então. Então... Até daqui a pouco. Esse... Esse é o karma. De quem vem por Montes Claro. Essa é a cruz. Muito buraco. Ondulação. Salve, salve galerinha. Beleza. Montes Claro, Minas Gerais. Cadê você Carol Sampaio? Falou que ia pagar um café para mim, hein? Aí ó. Aparece aqui na tua cidade, hein? E você não está aqui, hein? Tá bom. Beleza, galera. Nós não vamos passar dentro da cidade naturalmente, né? Da linda, bonita, maravilhosa. Cidade de Montes Claro. Conhecida no mundo todo. É... Tô brincando não, viu? Você fala muito... Minas Gerais, você lembra Montes Claro. É... Cidade aqui é top das galáxias. Muito lugar bonito. Muito bacana. É... Eu não conheço o centro da cidade. Gostaria de conhecer. De que alguém estiver disposto a vir pegar aqui no posto século. E me levar lá na cidade. E pagar um cachorro quente. Né, Carol Sampaio? Aí eu gostaria de conhecer. A gente passa. Com o caminhão a gente passa aqui próximo. Que é tipo um rodoanel, né? Então... Não chega a passar bem na cidade lá. Eu vou parar aí na frente aí. Vamos ver se o meu parceiro vai querer almoçar por aqui. Aí a gente para aí. Mas aqui já é terra de Montes Claro. Como é que chama o pessoal que mora em Montes Claro? Montes Clarence? Clarence só? Não. Ou é Montes Clariano? Não. Montes Clariano não pode ser. Deve ser Montes Clarence. Montes Clarence. Não... Bem comprido, né? Mas eu acho que aí deve ser por aí. Tá caindo é tudo aqui, viu? Tem umas trepidação. A lá para trás estão arrumando lá, rapaz. Mas eles não deviam nem arrumar. Aqui lá eles deviam arrancar tudo aquele asfalto e fazer outro. Porque olha... Não tem o que arrumar ali. Tem que arrancar aquele asfalto. Deixar... Eu acho que se fizer uma estrada de Brita lá é melhor. Aquele trecho aqui de... Até Francisco Sá ali de Montes Claros ali. Tá assim. Tão arrumando. Tão... Recapiando os pedaços. Mas é tudo coisa... Tá pra buraco. Não é nada feito com grande. Uma obra. Eu acho que aquilo ali se arrancasse aquele asfalto. Deixasse só no... Na Brita ali. Eu acho que ficava melhor em transitar. Ah... Faz tempo que eu não passo aqui. Já dormi aqui nesse posto. Já dormi naquele outro ali. Já dormi naquele outro lá atrás. Já dormi naquele outro lá da frente. Que bom. Que gostoso. Clima gostoso. Apesar que é seco. Depois ali vai ter uma serra bem grande pra subir. Aqui vamos pegar só um cantinho aqui da cidade né. Um pega lá dentro da cidade. Cidade fica lá pra direita lá. Então é... Meu amigo Cris. Também. Aqui de Montes Claros. Acompanha o canal. Então a gente vai pegar... Na verdade... Só uma ribardinha aqui perto de Montes Claros. Mas não é a cidade em si. Mas... A intenção aqui vale né. Então... Estão filmando aí... Um pouco aqui da... Do anel viário. Vou do anel. Da BR. Vamos dizer assim né. Que... Passa por volta da cidade. É lamentável viu. É... Esse trecho... Essa... Essa... Essa rodovia ela não é tão antiga assim. Pelo menos esse pedaço aqui não é tão antigo. E... Tá muito... Muito... Muito arrebentado. E tá esquecido na verdade. Isso aqui é governo federal. Vê se eu não estiver enganado. Tá esquecido. Esquecido. Fizeram e abandonaram. Esse acostamento aí tudo. Não adianta. No Brasil agora. Ou é pista pedagiada. E... Pedagiada ainda. Já é... Triste. Se tem um... Um exemplo é aquela... Porcaria daquela... Via 40 ali. Que faz a rodovia BR 040. É um exemplo da... Mais péssima porcaria que existe de concessionária. Eles deviam pagar pra você andar na rodovia. Pagar. Tem uns trechos ali que pelo amor de Deus. Então é que tá no Brasil assim ó. Pedagiado já tá ruim. E aí você imagina sem pedágio. É abandono completo. Tá aí ó. Vai tocando até quando dá. Vai cair do tudo. E os impostos altíssimo. As... É... As tributações altíssimas. Mas deixa pra lá. Vamos falar da cidade. Montes Claro. Eita. Quem que quer de Montes Claro? Um famoso. Eu sei que tem um... O Tchão Carreiro. Que eu sou fã incondicional. De moda de viola raiz. Tchão Carreiro. Ele... Nasceu aqui perto. Se eu não me engano. Eu acho que é... É num lugar perto de Montes Claro. Mas ele passou uma infância aqui. Depois foi pra São Paulo mano. Mas ele é de um lugar aqui perto de Montes Claro. Não é Montes Claro. Mas é aqui perto. Vamos parar aqui nesse posto. Vamos jantar. Vamos almoçar. Pelo menos se mexe com o Tacocca aí. Não quero arrumar meu Tacocca. Pelo menos se mexe com o Tacocca aí. Não quero arrumar meu Tacocca. Então não foi parar no pior posto que tem. Tinha um posto melhor lá. Não sei porque ele foi parar aqui. Se achou no lugar aqui mano. Se achou no lugar aqui mano. Então tá bom galera. Faz aí. Depois aí mesmo. Um pedaço do vídeo aí de Montes Claro. Na saída lá. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.